O Evangelho de Marcos Olá, meus queridos, minhas queridas. Hora de nos preparar para o domingo. O Evangelho de Marcos, esta semana, fala sobre três questões. O medo, a fé e o perdão. Os discípulos estão retornando de Betânia para Jerusalém na manhã de terça-feira. E, no caminho, Pedro observa que aquela figueira que o Senhor Jesus havia amaldiçoado dois dias antes estava totalmente ressequida. Ele fica muito assustado. E o Senhor Jesus diz, tem de fé em Deus. E vai desenvolvendo o pensamento, dizendo que tudo aquilo que nós pedimos em oração a Deus, Ele nos concede. Evidentemente, o Senhor Jesus está se dirigindo às pessoas que têm uma vida de intimidade com Deus, que conhecem a sua palavra, que leem a Bíblia, que sabem exatamente das promessas de Deus para a nossa vida e que vai pedir aquilo que está dentro das promessas de Deus para as nossas vidas. O texto, então, encerra falando de perdão. Ele diz que, quando nós tivermos alguma coisa contra alguém, uma mágoa, tivermos raiva, nós devemos perdoá-lo para que Deus, o Pai, também nos perdoe. Que coisa incrível. E conclui dizendo, Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Meu Deus, que palavra, que palavra dura que o Senhor Jesus nos traz. Ele, então, nesse texto, fala do medo, fala da fé e fala do perdão. E diz, e isso é um mandamento, que nós devemos perdoar àqueles que nos ofenderam para obtermos o perdão de Deus. E conclui dizendo, que quando nós negamos o nosso perdão aos nossos ofensores, Deus também não nos perdoa. Meus queridos, minhas queridas, essas são palavras para nós meditarmos durante esse fim de semana. Estas são palavras para nós pescrutarmos o nosso coração, buscarmos dentro dele, se nós guardamos rancor, ódio de alguém e perdoar. Para que Deus, o Pai, seja misericordioso e também nos perdoe. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Se algum amigo você não fala com ele, tem alguma mágoa, compartilhe com ele, aproveite e peça perdão, para que Deus, o Pai, também o perdoe. Que Deus, que é cheio de misericórdia, nos perdoe, nos proteja e nos guarde. Amém.